É só na maldade, bebê Passaram mel, passaram mel, passaram mel em mim Agora fiquei doce, a mulher é da TAP Passaram mel, passaram mel, passaram mel em mim Agora fiquei doce, a mulher é da TAP Ela tá na maldade Ela tá no espaço legal Alô, Caio, da banda Pixane Miau E eu acho que papai me fez dentro de um canavial Por isso nasce doce, suculento, que legal sempre no look Cabelo arrumado, já corre na meia o sabor açucarado Igual chiclete, sempre numa boca Tô sentindo o gosto e a galera ficou louca Chego sempre assim, tem cinco em cima de mim Elas tão me chamando pra maldade, bebê Passaram mel, passaram mel, passaram mel em mim Agora fiquei doce, a mulher é da TAP Passaram mel, passaram mel, passaram mel em mim Agora fiquei doce, a mulher é da TAP Passaram mel, passaram mel, passaram mel em mim E na maldade, vai doidinho, vai galinha, passa mel E passa nas meninas, e elas tão doidinhas Doidinhas atrás de mim E é o seguinte, aproveitar que vocês estão atrás de mim E eu vou passar mel, eu vou passar mel E passaram mel, e passaram mel E tô doce, tô doce com mel, vai E passaram mel, passaram mel, passaram mel em mim Agora fiquei doce, a mulher é da TAP Passaram mel, passaram mel em mim Agora fiquei doce, eu tô erótico, bebê Você que é doce, ô travessura Eu já tô doce, você me travessa É gás fácil, não é maldade, negão É gás fácil, negão